Olá, meu Deus. E amanhã, cara. Mateus. 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 Cicos da Vega. Japão não dá votar. Japão não dá votar. Minas meninas são pobres. Eles estão os filhos de fuga. Eles vão rir do gesto, olha aí. Eles vão rir do gesto. Vocês vão rir do gesto. Eles vão rir do gesto para a gente. Pior por aqui e o que é para a gente? Ponha eles para chegar todos os dias para a gente? Pernas que eu vi... Ué, apalhambra o estupante, nos porres, podemos comer? Pernas que eu vi... Pernas que estão na rua? Pernas que vão rir do gesto é o tiro, né? Pernas que vão para a gente... É o teu filho de fuga. A oh, Paula. Olha a mesa que ficou, é só onde? Olha, olha! Março Pão! Espeço da máquina! Está a tirar para vir ou filmar? É, é, é! 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 Aí, está do impacto! Vai, é! É, é! É! É, é! 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 Está bem, está bem, está bem, está bem. Será um gancho de uma sábia, não sei onde? Não é ela! Eu também não apareço, não apareço, não apareço, não apareço, não apareço, não apareço. É, a filma. Aqui estou a ficar logo, a barra, a barra ainda tem. Está bom, está. Olha que eu estou a filmar. Agora, se não é que eu estou a liderar a função, Pai? Se não é que eu estou a liderar a função, Pai? Se não é que eu estou a liderar a função, Pai? Estou maior. Estou sempre a presença, tem mesmo, qualquer prova. Não é que eu estou a liderar a função, Pai? Está bem, está bem, está bem. Ora bem, aqui, a entrevista, já que não tem nada, normalmente a entrevista. Vamos ao champanhe. Vamos ao chame de a filmar, a gente ir ao champanhe. Aqui é mal. Eu vou ler o grupo de rádio. Eu vou ler o grupo de rádio. Ali, eu vou ler o grupo de rádio. Ah, slipback na casa da entrada. A gente estava nessa de mim, não era simplesmente... Esa é a roupa da família, é para muita mãe. É a roupa da família. Já foi isso aí, mano. É uma roupa da vida. Não, não tem nada. Não, não tem nada. Não, não tem nada. Olhe, a gente não tem nada. Olha, se eu bora em espírito lá, porque o senhor está tão bem. Não tem nada. É uma catoria. Não pode fazer o normal dele. Mas... O F1 vai controlar. Está na sua baú. Na linha. Já a fim. Já a fim. Já a fim. Já a fim. Obrigado.